Salve, salve meus manos! Tô aqui no aeroporto da Suécia, partindo para a França para partir para o Brasil. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam os vlogs aqui do canal. Ainda vai ter esse vídeo mais um de vlog e depois a gente volta para o nosso conteúdo normal de skin de CS, fechou? Então se você gostou dos vlogs, tem muito vlog no canal para vocês assistirem e eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a todos vocês, viu? Estamos juntos meus lindos, vamos lá, vamos despachar essa bagagem e partiu o Brasil. Deixa aquele like e comenta aí no vídeo o que vocês estão achando. Mano, o Uber me trolou demais, demais, demais. Ele me deixou aqui no terminal 5 e o check-in da Air France, eu pedi, eu falei pra ele check-in da Air France e tal. Ele falou, não, tá certo. Terminal 5 ele me deixou. Air France, o check-in é no terminal 2. Eu perguntei ele no balcão de informação e tal, o cara falou que dá uns 40 minutos andando. Uberzão trollou o Samolinho, hein? Bora, caminhada agora. Tô pensando seriamente em sair aqui e pegar um Uber pro terminal 2. Porra, 40 minutos andando com mala, mochila pesada, é foda, mano. Mas é pra cima, pra cima, só agradece. Velho, peguei um carrinho desse aqui. Papo 10, minha mochila tá pesadona e a mala na vinda deu uma zoada na rodinha. Vamos ver se eu consigo ir pelo menos longe com esse carrinho, porque vira e mexe tem uns lugares que não pode passar esse carrinho, tá ligado? Já tô andando há uns 40, não, uns 15 minutos, cheguei no terminal 4. Aí, clã, chegamos. Terminal 2. Não foi 40 minutos, mas foi uns 30 e poucos, viu? Puta que barola. Pra cima. Deu certo, guys. Consegui fazer aqui o shake-in e melhor ainda, consegui fazer o upgrade novamente pra business class, ou seja, eu vou capotado dormindo. Sendo bem sincero, eu tô bem cansado, velho. Galera, chocou. Pô, só não, vai comer, já vai passear, vai descansar. Cansei 50 vezes mais, velho. Mas é isso, partiu, vou entrar aqui na área do embarque e pra cima. Guys, vim aqui na lanchonete, comi um pãozinho. Não gostei muito não, tô bem sincero. E, mano, sentei aqui, peguei o meu notebook, bora abrir umas caixinhas no CSGO.net pra ver se dropa alguma coisa da hora pra nós. Eu acabei de depositar aqui 280 dólares. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, eu depositei 200 e recebi 280 pra cima. E, mano, vamos chegar a como? Vamos chegar abrindo... Caramba! Tem a caixa do round 6 agora, que massa, velho. Olha só, tem a caixa dos guardas, que custa 11 dólares e 11 centavos. Tem a caixa dos participantes, dos jogadores, no caso, 7 dólares e 70. Squid Game ou Squid Game, não sei, eu acho que é o nome da série em inglês. Sugar Honeycomb e Red Light Green Light. Mano, vamos abrir uma dos guardas, velho. Uma não, duas. Duas dos guardinhas. Vamos ver o que vai vir, velho. Bora. Já abriu... Nossa senhora, que barulheira. Nossa, vamos botar pra fora daqui. Vamos botar pra fora daqui, certeza. Ó, veio uma P90 e uma Aldi. É, os guardinhas me ferraram na primeira. Vamos abrir mais duas no modo rápido agora. Nossa. Última vez, velho. Última vez, 100%. Última vez. Que isso, que porcaria de caixa é essa? Opa. Opa, opa, opa. Não é porcaria não, não é porcaria não. Chama. 41 doll, Cle, 41 doll. Chama aqui, chama aqui, chama. Já vamos guardar ela. Mano, deu bom demais, deu bom demais essa daqui. Não é ruim a caixa dos guardas não, pô. A caixa dos guardas é pica, a caixa dos guardas é top. Bora, mais duas, mais duaszinha. Agora vai vir uma desertivo, fica vendo. Nossa, quase que eu dou predict. Mas não foi ruim não, não foi ruim não. 11 doll, a gente pegou 11, tá bom. Ih, abri no rápido. Deu merda. Mais duas no rápido só pra acabar. Deu merda também. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, guys, ó. Eu depositei 200, eu tenho 196, só que eu tenho aqui no meu inventário ainda 41. Safe do safe do safe. Vamos fazer uns aprimoramentos pra isso dar bom? Mano, eu vou tentar fazer primeiramente essa SSG virar simplesmente uma... O quê, velho? Eu tô indeciso. Baioneta Marvel Fez. 5%. 5% e um sonho, Cle. Meu Deus! Mano, eu não posso gritar aqui. Eu não posso gritar aqui. Meu Deus do céu! Ah, velho! Mano, 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 mano. Olha aqui, olha aqui. Eu não posso gritar porque eu tô no meio do aeroporto, velho. Olha só, tem um monte de gente atrás. Meu amigo! C-550 doll. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui rapidão. Mano, já tem um monte de gente olhando pra mim e eu falando baixinho, velho. Não, mano. Se fosse 2%, dava bom. E olha só. Olha só, a inscrita acabou de dropar uma Alpibum na minha caixa. Chama. Mano, já deixa eu pegar essa M9. Essa M9 não é essa baioneta. Já deixa eu pegar essa baioneta. Ih, a baioneta em si não está disponível. Eu posso pegar qualquer uma dessas skins, velho. Mano, o que que eu pego? Deixa eu pensar. Ah, dá pra nem pegar uma M9 Doppler. É a Good também. A M9 Doppler é bem boa também. Mano, fizemos... Ih, a M9 Doppler também não tá disponível, porra. Aí, tá de sacanagem comigo, hein? Vamos pegar então uma M9 Autotrônica. É bem top. Se não tiver M9 Autotrônica também, eu deixo pra retirar mais tarde, porque pelo amor de Deus. Essa vai vir. Veio, veio, veio. Deixa eu dar um F5 só pra ficar mais bonitinho. A imagem bugou aqui. Aí. Mano, a gente depositou 200 e já pegou uma skin de 500. E ainda tem 267. Sabe o que eu vou fazer com esses 267? Fica vendo. Cadê a caixa Saulo? Caixa Saulo, 21 doll. A gente vai abrir 10 vezes a caixa Saulo. Chama. Chama. Chama no Profit, Papito. Chama no Profit, Papito. Opa, veio. Foi a bala, eu acho. 55. 140. A gente gastou 210. Vamos fazer um contratinho aqui só com as skins que a gente não gostou tanto. Tipo essas daqui. No caso, as 8 skins. A gente vai guardar só essas duas Alps que eu vou pegar pra sortear pra vocês. Essas duas Alps. 50 doll no contrato. Vem uma skin de 20. Aqui a bala. E vamos pegar essa skin de 20, mano. E jogar pra uma flip, ó. 5% de ganhar essa flip de 300 doll. É, deu ruim, deu ruim. Ó, ainda tem 57 doll. O que eu vou fazer? Eu vou abrir 5 caixas dos guardas. No modo rápido. Veio 40 dólares. Vou vir no contrato. Vou colocar essas 5. Vem uma skin de 37. Vou vir no aprimoramento. Jogar essa de 37 pra uma Kaix Race 5% de chance. E bora. Ai, tão perto. É perto? NA perto, né? Tão perto NA demais. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar também essas duas Alps. Só que essas duas Alps vai ser pra sortear pra vocês, tá? Essa Alp Wildfire. A Alp Wildfire não tá disponível. Mano, vou pegar essa faca, velho. É. Vou pegar essa faca aqui pra sortear pra vocês. De 55 dólares. E essa Alp de 35, ela não tá disponível. Vou pegar essa Desert Eagle Prince Stream. É a boa. Peguei essas duas skins pra vocês. Ainda sobrou 3 dólares, mano. Eu vou tentar uma Butterfly Lory com 3 dólares. 0.07% de chance. Obviamente deu ruim. Já era óbvio isso, né, Clara? Inclusive chegou a M9. Deixa eu aceitar aqui a M9zinha. Ó, confirmei aqui. A M9 veio testada em campo. God do God do God. Aceitar. E aí vamos esperar chegar essas outras duas. Vamos ver quanto que ela vale em real, velho. Essa faca vale 3 mil fucking reais. É isso, clã. É isso, é isso. Opa, duas novas notificações de troca. Chegou a Desert e chegou a faquinha. Vamos aceitar aqui a faca. E vamos aceitar aqui também a Desert. Chegou, mano. 5% nunca falha. É o que o meu amigo Guruzinho sempre fala. 5% nunca falha. Vamos dar uma olhada ali no inventário. Mano, depositamos 200 dólares e fizemos 3 mil aqui. Não foi? É, 3 mil aqui, mais 300 aqui, mais 200 aqui. Então, mano, fizemos mais ou menos uns 3 mil e 500 reais com 200 dólares. Chama, velho. Chama que chama que chama. Lembrando, eu vou sortear pra vocês nesse vídeo essa Desert Shible Print Stream de 210 reais e essa faquinha aqui de 320 reais. Pra você participar, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer um comentário bem legal e deixar o seu arroba do Instagram do lado. Pronto, você já vai estar participando dessa faca e dessa Desertigo, fechou? Então é isso, meus lindos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. CSGO.net, o link tá aí na descrição. Nunca se esqueça de utilizar o cupom SAULO, essa é a hora ali, ó, pra ganhar uns 40% de bônus no CSGO.net. Meu ano nessa, um beijão do SAULO pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau, tchau!